Olá pessoal, eu sou o André Luiz de Souza Filgueira, sou bacharel e licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e doutor em Literatura também pela Universidade de Brasília. Atualmente sou docente de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira na Universidade Federal do Pará, com votação no Campus Universitário do Cantinho Escametá. Passo aqui para fazer um convite especial para você que está aí agora nos ouvindo, que está aí agora nos vendo. Convido a todos e a todas para que acessem a minha apresentação, intitulada O Corpo na Vale de Jorge Lafon e um Ativismo Pilintra Preto Gay, que estará disponível na coluna Nossas Histórias. Esse artigo toma parte da trajetória e da obra do ator, bailarino e humorista Jorge Luiz de Souza Lima, conhecido nacionalmente com o nome de Jorge Lafon. e o Lafon, que foi popularizado pela personagem Vera Verão nos idos dos anos 90. Trata-se de um texto sobre Lafon que tem como objetivo o exame das categorias raça, gênero e sexualidade lidas, entendidas aqui em uma perspectiva interseccional. e é uma comunicação que trata-se de uma parceria da rede de historiadoras negras e dos historiadores negros, do portal Gueledes e do acervo Kutnyi. Espero por você. O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz de ser? Oh, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz de ser? Como é seu nome? Sou André de Ogum, e de onde venho? Eu vim de Goiás, como é seu nome? Sou André de Ogum, e de onde vem? Eu vim de Goiás. Meu nome é André Luiz de Souza, Filgueira, sou o filho mais novo de uma passadeira de roupas e de um ex-presidiário apenado, portanto, em memória, já falecido. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com você que está nos acompanhando sobre Jorge Lafon. Gostaria de convidar vocês para navegar comigo por essas emboladas pretas, afrodiaspóricas, em torno da vida e da obra de Jorge Lafon. Para isso, eu peço a go, a Exu, eu peço o encantamento de Exu, eu peço o ofó de Exu, que me conceda nessa noite a palavra certa, como diria a canção do Zé Ramalho, para a doutora não reclamar, para que eu possa compartilhar com vocês um pouco da trajetória de vida, um pedaço da trajetória de vida de Jorge Lafon. Então, eu peço a go, a Exu. Como cheguei a Jorge Lafon? Eu cheguei a Jorge Lafon porque eu existo. E por que eu existo, chegando em Jorge Lafon? Eu existo porque eu sou um, como eu disse para vocês agora há pouco, eu sou um preto gay, eu sou uma bicha preta do sertão goiano. Eu sou o filho mais novo da Marionice de Souza Filgueira e do senhor Nuresvaldo de Souza Filgueira, já em memória. E eu tenho uma trajetória acadêmica toda marcada por aquilo que Sueli Carneiro designou como epistemicídio. Na graduação em História, eu não encontrei professores, não tive professores negros, eu tive acho que um ou dois, mas eles também não eram, não tinham letamento racial, eles não eram afrobetizados, assim como eu também não era. E nesse sentido, e nesse sentido, esses meus docentes, poucos que eu tive na graduação, não me afetaram, os poucos docentes negros, e eu também, consequentemente, não os afetei. E aí eu acabei fazendo uma outra caminhada temática na graduação, e consequentemente no mestrado também, a continuidade dessa operação, desse epistemicídio, deu-se continuidade no mestrado, e no doutorado também. Eu estou falando disso para dizer para vocês, isso que eu anunciei agora há pouco, como que eu cheguei na abordagem de Jorge Lacombe. Então, da minha graduação ao meu doutorado, esse processo de enegrecimento, ele não foi consolidado, devido aos silêncios de pessoas negras, devido ao silêncio de epistemologias negras, devido ao silêncio de educadores e de educadoras pretos, de educadoras pretas, compromissados e compromissadas em fazer o meu ori, em colocar em transe nesse xirê acadêmico. E isso se deu tardiamente, mas se deu, porque, como a gente vai conversar daqui a pouco, as encruzilhadas, elas são constituídas de muitas vias, elas são constituídas de muitos caminhos. E aí a temática de... A sacada para poder estudar Jorge Lacombe, ela me foi dada em um diálogo com um antropólogo cearense, que mora em Goiânia, que é o Alex Hatz, que é um ativista importante do movimento negro. E o Alex fez uma contribuição, um trabalho de parceria com a Companhia de Teatro de São Paulo, os Crescos, e deu uma assessoria sobre o trabalho de Jorge Lacombe e outras encruzilhadas. Ele não falava de encruzilhadas, eu que estou falando aqui agora de encruzilhadas para vocês, muito afetado por essa sabedoria, por esse ófó das ruas, e para dizer para vocês como que eu cheguei. Então, esse diálogo informal se deu com o antropólogo Alex Hatz no ano de 2015, quando eu já estava com o meu doutorado em curso sobre uma outra temática, sobre uma temática autodocidental, com uma outra perspectiva. E aí isso me despertou o interesse de estudar Lacombe, e aí eu fui recobrar um pouco das minhas memórias. Eu que tenho 39 anos de idade, muito embora você que está me vendo aí agora pode dizer assim, mas ele não parece que tem 39 anos de idade, por conta desse descompasso da minha corporeidade, toda trabalhada na make da gay aqui, toda trabalhada no Renil, toda trabalhada nos creminhos antiestéticos, e mais do que isso, toda trabalhada no axé e na pele macia de Oxum. Então, minha idade biológica não acompanha a minha corporeidade. Então, nesse sentido, estou falando disso para fazer uma brincadeira com vocês, e também deixar vocês um pouco relaxados, e consequentemente, eu também, para que eu possa dividir com vocês como que se deu a minha inserção com a temática do Jorge Lacombe. Eu fui recobrar um pouco das minhas memórias de infância e de adolescência, onde a humilhação, o processo de homofobia, na geração a qual eu venho, no contexto histórico que me formou, ela se dava de me chamar de Vera Verão. Ela se dava, não somente eu, André Luiz, Sousa Filgueira, dessa humilhação pública como Vera Verão, mas como também, eu acho que isso também aconteceu com outras bichas pretas. Mas isso também é matéria para uma outra textualidade, para um outro momento. Mas eu só queria compartilhar isso contigo, que está agora nos acompanhando, para que a gente tome consciência, e sobretudo eu mesmo, recupere e elabore como que eu cheguei na persona de Jorge Lacombe. Então, eu cheguei com Jorge Lacombe a partir dessas encruzilhadas. E hoje, como docente de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira na UFPA, estou desenvolvendo um projeto de pesquisa dedicado a recuperar partes da trajetória de vida e da obra do Jorge Lacombe. Então, esse material que eu estou compartilhando com vocês aqui é um material preliminar de uma pesquisa que ainda encontra-se em processo de gestação. As fontes consultadas que dão carnadura, que dão corporeidade, sustentação a essa abordagem, ela passa pela autobiografia do artista, que foi publicada no ano de 1999, e ela passa também pela consulta de acervos eletrônicos das revistas raça, da revista Manchete, além de outros repositórios eletrônicos, como, por exemplo, o acervo do jornal Orgulha de São Paulo, e de outras revistas e jornais da época que Lacombe mais foi reverberado na mídia de comunicação de massa, que é o final dos anos 80 e início dos anos 90. O escopo teórico, o caminho epistemológico, com esse giro que proporciona essa leitura a contrapelo de Jorge Luiz de Souza Lima, mais conhecido pelo nome de Jorge Lacombe, ele se dá pela bênção e pela mira certeira de Sueli Carneiro, essa prodigiosa filha de Ogum, assim como também, como diria Luiz Rufino, do Cumba, Frans Fanon, e também do sapiente e experiente antropólogo Osmundo Pinho. As reflexões do Osmundo Pinho também serão visitadas para que a gente possa compreender como que se dá no nervo vivo da vida essa construção dessa persona chamada Jorge Lacombe. Pois bem, eu quero começar também dizendo para vocês da necessidade de a gente tematizar no âmbito disso que o Alex Hatz nomeou, num artigo dele, o Alex nomeou isso como um movimento negro de base acadêmica. Então, eu quero convidar você, que está nos acompanhando aqui, nessa prosa virtual, a gente refletir um pouco do silêncio daquilo que a Sueli designou agora há pouco, que eu trouxe para vocês, de epistemicídio, dos silêncios acadêmicos em torno da vida e da obra do Lafon. Lafon está completando quase duas décadas, que Lafon cantou para subir, que Lafon faleceu. E nós temos poucos estudos, como, por exemplo, o de Adri Souza, como, por exemplo, o de Helder Maia, e outros poucos pontuais artigos sobre momentos específicos da vida e da obra do Lafon, que recobre um pedaço de sua trajetória de vida. E, então, esse é um elemento também, que eu tomo aqui a liberdade de compartilhar com você que está nos acompanhando, que funde e que se confunde a vida do Lafon com a minha própria vida de sujeito pesquisador. Onde esse sujeito pesquisador, essa bicha preta que aqui está falando com você, onde as minhas afrografias, as minhas biografias, as minhas vivências, elas se fundem, de algum modo, com a trajetória de vida do Lafon, considerando esse epistemicídio que recai sobre a sua trajetória de vida. Que também se parece um pouco com aquele epistemicídio acadêmico que eu vivenciei na minha trajetória profissional que eu compartilhei com vocês no início dessa fala. E é interessante a gente pensar na força, na potência do legado de Lafon e como que Lafon, posteriormente, influenciou outras monas, outras manas, outras afrobichas, outras afrobichas, como, por exemplo, Rico da Lazan, como, por exemplo, Icaro Silva em suas performances. Lafon que gostava de brincar muito com a ruptura das fronteiras dos gêneros masculino e feminino, bem exu, bem padilhando, como diria Simas, como diria Luiz Bufino, e como diria Simas, fazendo padilhagem das ruas, Lafon brincou com as fronteiras de gênero. Assim como também, posteriormente, outras pessoas da cena pública brincam também, de outras formas, mas no campo da comunidade LGBTQIA+, como, por exemplo, Gloria Groove e outras pessoas, a Lineker e entre outras. Então, de um certo modo, são as marcas, é o legado do axé, do ofó de Lafon, que se funde, que se confunde e que influencia toda a comunidade LGBTQIA+, preta brasileira. Quem é Lafon? Vamos apresentar, então, essa preta gay multiforme ou esse preto gay multiforme, se assim a gente quiser, também. Lafon era um ariano, nascido no dia 29 de março de 1952. Segundo constam os levantamentos preliminares, parece que Lafon foi iniciado no Candomblé pela divindade africana, Oxumaré. Então, Lafon parece que era filho de Oxumaré. nasceu na Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Lafon, Jorge Luiz de Souza Lima, essa preta, essa negra gay carioca, candomblessista, que teve projeção nas mídias nacionais entre os anos 70 e entre os anos 2000. Lafon, embalado pela sabedoria das Ayabás, presente nas pessoas femininas da sua família. Lafon resistiu à homofobia, Lafon resistiu ao racismo por meio da educação e, nesse sentido, atendendo ao chamado da escritora afro-norte-americana Bell Hooks, que convida as bichas pretas, os homens negros, também héteros, a se escolarizarem. Lafon, então, estimulado pelas mulheres da sua família, se escolarizou. A bicha fez o seu ori e empreteceu. Não somente empreteceu, como também estudou balé clássico, estudou dança contemporânea africana e formou-se em artes cênicas na Unirio. E aí, Lafon também, nesse sentido, estimulado pelas mulheres negras da sua família. Lafon viajou pela Europa na companhia de dança do Arondo Costa, do grande Arondo Costa, que também é diretor de grandes espetáculos. Lafon também trabalhou com a potente, com a poderosa, com a matripotência de Mercedes Batista, a primeira bailarina e coreógrafa negra do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mercedes Batista, então, portanto, essa mulher que, guiada pelo corte da espada de Ogum, abriu caminho para outras mulheres negras e, então, inscreveu sua corporidade preta, feminina, na ordem do Tismaur, do discurso do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lafon integrou o elenco de bailarinos do espetáculo gerenciado pela Mercedes Batista chamado A Visita de Oxalá ao Reino de Xangô. Adivinhe só, meu povo, qual foi a personagem que Lafon performatizou nos palcos? Ninguém mais, ninguém menos do que a divindade afrodiaspórica que é Xú. E aí, nesse sentido, Exú dando os passos, Exú dando o caminho, Exú dando o encantamento, Exú dando a direção, quebrando o parasitismo, o banzo racial, o banzo sexual, que se abatia sobre a corporeidade de Jorge Lafon. Então, nesse sentido, Exú abriu caminhos para Lafon nessa cena pública do teatro brasileiro por meio de Mercedes Batista desse espetáculo, A Visita de Oxalá ao reino de Xangô. Lafon então deu vida à personagem mítica afro-brasileira Exú, que não é só mítica, mas também tem um lugar na tradição, na cosmovisão afro-brasileira. Lafon também fez outros trabalhos, ele aderiu ao corpo de bailarinos do Fantástico, em 74, uniu-se ao elenco do programa Vivo Gordo, de Jô Soares, colaborou com um programa de TV infantil na década de 80, chamado Plutiplat Zoom, exibido pela TV Globo, aglutinou com um time de artistas da novela Sassaricano, dando vida à personagem Bob Bacal, que era um garçom de uma boate naquela trama televisiva, e compôs com Renato Aragão o humorístico Os Trapalhões, interpretando o personagem ou a personagem Soldado 24. A consagração do trabalho de Lacombe, o povo, ela aconteceu nos veículos de comunicação de massa, nos anos 90, quando Lacom deu vida por uma década à personagem jocosa e libidinosa Vera Deirão. Personagem essa que ele já afirmou isso em entrevista e também na sua própria biografia, que foi uma personagem presenteada, dada pelo mistério das ruas, pelo mistério das esquinas. e mais uma vez, Exu se impõe na afrografia, na trajetória de vida de Jorge Lafon. Lafon, então, fez carreira, fez muito sucesso por todos esses trabalhos, mas destaque para essa personagem Vera Verão. mas é claro que Lafon não é só a Vera Verão, Lafon é um múltiplo, Lafon é uma África de rizomas que estão disponíveis para serem entendidos, para serem decifrados. E mais uma vez, pensando ainda na influência de Exu, pensando ainda na influência nas ruas, como essas ruas, como as esquinas, como as encruzilhadas, elas se afetam, elas afetam, elas fundem, elas transformam, elas dão sentido, dão direcionamento da vida de Lafon por meio do carnaval. Se, por um lado, todos esses trabalhos televisivos constituem a trajetória de vida de Lafon e deram uma visibilidade pelo seu trabalho, não pode se negar também e isso tem que ser dito, isso tem que ser verbalizado, isso tem que ser falado, isso tem que ser escancarado, a importância e o lugar de uma tradição afro-brasileira, como o carnaval, que é o território de Exu, o lugar de soberania onde Exu faz, onde Exu acontece e marca também, risca com navalha o corpo de Lafon, escarifica sua corporidade, promove curas, e o carnaval tem um lugar especial na trajetória de vida do humorista, ator e bailarino Jorge Lafon. Lafon, a bicha nas ruas, meu amor, a bicha fez e aconteceu e a gente vai entender por que a bicha fez e aconteceu. A bicha fez e aconteceu porque a bicha é Exu. Lafon nas ruas, Lafon tem suas performances, né, foi Padilhas, foi Seu Zé, Lafon fez das ruas, fez das esquinas o seu grande e o seu maravilhoso carnaval, né. Mas também, Lafon, como eu gosto de dizer, eu conheço a expressão para poder entender os duplos que constituem a vida de Lafon, e digo duplos, né, pensando nesse encantamento, nesses sentidos, no significado das dobras, das encruzilhadas, dessa filosofia africana, afro-brasileira e também africana, da diáspora, por meio da persona, por meio da entidade, por meio da energia de Exu, do axé de Exu, Lafon fez o que fez porque Lafon foi Exu, né. Lafon foi, não. Lafon é Exu, né, porque a sua obra permanece viva e a gente vai entender por que. Mas Lafon também permanece viva porque é um corpo cercado também de paradoxos, cercado de ambivalências, cercado de contradições, fazendo jus à alcunha de Exu, né. Então vamos entender por quê. E aí eu designo isso de corpo navalha paradoxal. Por que que o corpo de Lafon é um corpo navalha paradoxal? Gato e gata que está nos dentro agora. O seu corpo é um corpo paradoxal, seu corpo navalha, é paradoxal por excelência porque é um lugar, como diria Judith Butler, né, é um lugar de manifestação não somente da norma como também um lugar de manifestação da contranorma. É um lugar de manifestação não somente do discurso mas também do contradiscurso. E isso a teórica feminista Judith Butler nomeou de corpo abjeto. Sim, o corpo de Lafon é um corpo abjeto. É um corpo abjeto porque é um corpo que não se enquadra, é um corpo que é insurgente, é um corpo insubordinado que não se enquadra às normas estabelecidas socialmente ditadas pelo sexo rei. Leia por sexo rei todo o aparato estrutural gerenciado pelo patriarcado ocidental branco. Então, esse é um elemento para a gente poder pensar a inscrição da corporeidade preta gay de Jorge Lafon. Então, o corpo de Jorge Lafon é um corpo paradoxal porque ele é um corpo que em alguns momentos pode parecer que se curva a normativa estabelecida socialmente mas ele pega engole para cuspir depois como cantou Maria Netanyah essas normativas e Lafon faz tudo isso por meio da sua corporeidade a gente vai ver isso daqui a pouco. Prova disso como o corpo é um lugar do não controle como o corpo é um lugar também de resistência como a corporeidade é um lugar para insurgências é a aplicação do carnaval na vida na trajetória de vida de Jorge Lafon né então Lafon se transformou na avenida em rainha de bateria meu amor Lafon na avenida mostrou a sua tez desnuda escandalizando considerando que o tipo de nudez apreciada em um mundo patriarcal neocodérmico é a nudez feminina e não a nudez masculina e Lafon quebrou esse paradigma com a sua corporidade Lafon foi pomba gira mostrou seu sexo na avenida Lafon foi echu na avenida por meio do samba no pé sambando como ninguém incorporando a persona de seu Zé Pilintra Lafon deu toque deu recado esse é Lafon esse é Lafon Lafon por mulheres e essa questão é uma temática importante para a gente poder pensar porque se de um lado o corpo é lugar de disciplinamento se um por um lado o corpo é lugar de insurreição de insubordinação de resistência o corpo é também lugar de punição e isso Lafon viu bem de perto por meio da sua nudez exibida na avenida no carnaval carioca e no carnaval paulista as escolas de samba pelas quais desfilou sobretudo a Beija-Flor recebeu punições com dedução de pontuação e aí a restrição é imposta à corporidade de Lafon um jornal da época se a memória não estiver me traindo eu acho que foi a Folha de São Paulo noticiou e a revista Manchete também noticiou isso que um questionamento subliminar cheio de subtextos como o Lafon como pôde Lafon ocupar um lugar de rainha de bateria essa mensagem subliminar ela é entendida por meio de uma interrogação Lafon rainha de bateria então cheio de subtextos então por aí a gente percebe as não tão sutis operações de disciplinamentos e de silenciamento dos corpos mas Lafon era navalha Lafon era Maria Padilha e cortou com lâmina dupla todas essas esses obstáculos todas essas esses entraves e aí o corpo e aí o corpo de Lafon é um corpo insurgente é um corpo insurgente porque como eu estava falando para vocês agora há pouco porque é um corpo paradoxal e é um corpo paradoxal porque a princípio a gente pode ler e entender fazendo uma leitura rasteira uma leitura de senso comum olha mas o corpo do Lafon essa nudez negra exibida na avenida é uma estereotipação é o reforço do estereótipo do homem negro da sua corporidade fragmentada dividida seccionada como sinalizaram Osmundo Pinho e como sinalizou o grande pensador o grande pensador Frantz Fanon então a gente pode fazer uma leitura nesse sentido mas não lançando mão dos saberes das encruzilhadas lançando mão dos saberes ditados por seu Zé lançando mão dos saberes ditados por Pombagira e outros risomas pelos quais a rua vibra a rua sacode a rua demonstra o seu encantamento a rua demonstra a sua sedução a rua demonstra a sua resistência a gente vê que Lafon valeu desse lugar estereotipado racializado homofóbico LGBTfóbico para fazer o seu carnaval a divulgação que foi dada em torno da biografia do Lafon era o Lafon vai contar o Lafon diz isso na biografia dele Lafon vai contar quem é o seu amante da seleção dos anos 90 da copa de 98 na sua biografia então noticiou grandes jornais colocou isso como manchetes e aí a gente percebe esse estereótipo desse sujeito negro libidinoso preso a esse estereótipo e tudo mais mas Lafon se valeu desse lugar para promover o seu lançamento do seu próprio livro mas aí Lafon como diria a expressão LGBTQIA+, do Bajubá ou Pajubá Lafon nesse sentido ele deu uma cagadinha no maior Lafon nesse sentido cagou no maior né gente por quê? porque Lafon se valeu desse lugar mas ele não fez uma crítica confundente dessa questão e aí a gente percebe uma uma contradição uma limitação até nesse sentido em Lafon nesse âmbito e aí é interessante para a gente poder e isso daí humaniza Lafon humaniza nossos corpos negros porque em muitos momentos a operação racial o racismo portanto ele nega essa humanidade aos nossos corpos de sermos portadores e portadores de contradições ser contradição ter contradição é da condição humana isso nos humaniza ser contraditório é enxugado é enxugada é enxug meu amor então tudo isso Lafon tem essa marca mas também pensando em uma outra contradição testemunhada na vida e na obra do Lafon o mesmo Lafon que elegeu esses signos negros como por exemplo o carnaval o mesmo Lafon que tomou o carnaval como espaço apoteótico da sua existência fez das avenidas propriamente dito o seu carnaval é o mesmo Lafon que diz na sua autobiografia que não deve nada à comunidade negra e que também diz em sua autobiografia em outras entrevistas como por exemplo no Folha Online e na Folha de São Paulo que não deve nada à comunidade negra que não levanta bandeira leia-se por não levantar bandeira não fazer militância para um movimento LGBTQIA+. mas essa questão da militância de não levantar bandeira de não fazer militância para um movimento LGBTQIA+, ela repercute ela reverbera por exemplo não somente na corporidade de Lafon mas ela reverbera em toda geração de homens negros e mulheres negras de pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, como por exemplo Caetano Velho como por exemplo Neymar Tugrosso como por exemplo Ismael Ivo como por exemplo artistas que gozam de uma bissexualidade também e que tem dificuldade na cena pública assumirem essa identidade então isso não é uma questão isolada na vida e na obra de Lafon mas é um elemento constituinte de toda a comunidade LGBTQIA+, eu estou dizendo isso para a gente não olhar não observar com uma certa severidade essa característica essa dubiedade do pensamento de Jorge Lafon e também o mesmo Lafon que diz que não deve nada à comunidade negra é o Lafon que elegeu o carnaval como espaço de realizar a sua existência o mesmo Lafon que diz que não deve nada à comunidade negra é o mesmo Lafon que venerava que era negrófilo como um homem negro retinto que ele era era o mesmo Lafon que era negrófilo e que era amigo por exemplo de Alcione e que era amigo por exemplo de Emílio Santiago e que venerava por exemplo Jovelina Pérola Negra que é tomada como epígrafe da sua autobiografia Lafon que foi amigo de Valéria Valença Lafon que foi amigo de Solange da grande atriz Solange Couto e de outras pessoas negras que admirava que venerava que via como uma espécie de Ayabá do campo político Benedita da Silva e outras personalidades negras femininas e masculinas também então Lafon também esse mesmo Lafon que disse que não deve nada à comunidade negra é o mesmo Lafon que vem na cena pública e se diz e bate no peito e fala sou macumbeiro e que publiciza a sua religiosidade em um país que pratica racismo de natureza religiosa então é desse sujeito portador mensageiro dessas contradições que nós estamos falando nós estamos falando de Jorge Luiz de Sousa Lima nós estamos falando de Jorge Lafon nós estamos falando de Exu Lafon foi Exu Lafon era Exu assumidamente macumbeiro e era esse mesmo Lafon que tinha consciência da sua homossexualidade também que na sua autobiografia diz que com seis anos de idade percebia a movimentação LGBTfóbica ao seu entorno e tomou consciência disso e se valeu desse lugar como um lugar de resistência ele diz isso na sua autobiografia são os duplos são esses os duplos são esses os rizomas que constituem a afrografia de Jorge Luiz de Sousa Lima Lafon só fez tudo isso porque Lafon não anda sozinho Lafon como o cantor Vinicius de Moraes ele não anda só Lafon ele anda em boa companhia Lafon é macumbeiro e macumbeiro que era Lafon foi macumbeiro e macumbeiro que é macumbeiro não anda sozinho anda acompanhado de uma falange sobretudo como a falange das ruas esse foi o Jorge Luiz de Sousa Lima Jorge Lafon e agora indo para os instantes finais dessa apresentação eu quero cantar para subir falando uma linguagem uma linguagem macumbística Lafon é esse sujeito que fez do carnaval que fez das ruas o seu lugar de realização existencial Lafon que performatizando num desfile da Beija-Flor no ano de 1991 conforme as imagens vocês podem acompanhar que estão compartilhadas aqui na apresentação que ilustram essa apresentação Lafon que foi a Alice deu vida a Alice do carnavalesco Joãozinho 30 Lafon um homem negro preto gay bicha bisserma deu vida a Alice a Afro-Alice a personagem icônica de Alice no País das Maravilhas Lafon ressignificou engoliu e cuspiu uma outra simbologia um outro significado típico de quem nasceu e de quem tem a corporidade riscada pelas encruzilhadas esse é Lafon mas Lafon não fez só isso o próprio nome Lafon um nome francês Lafon que é o nome da atriz de uma atriz brasileira nascida em 54 chamada Monique Lafon quem foi Monique Lafon é uma atriz branca que fez muito sucesso no seu tempo no seu espaço e Lafon comechou como pombagira trabalhado nas expertise das esquinas trabalhado nas expertise das encruzilhadas pegou esse nome Lafon e se transformou e o transformou em Lafon Lafon com dois Fs deu uma brasileirada deu uma enegrecida e transformou esse sobrenome em tão seu tão seu que dificilmente a gente associa Jorge Lafon com Monique Lafon esse é Jorge Luiz de Souza Lima esse é Jorge Lafon né e aí esse é um elemento esses são elementos que são importantes pra gente poder pensar a corporeidade preta gay de Jorge Luiz de Souza Lima Jorge Lafon esses elementos são vitais pra gente perceber a interseccionalidade não somente de gênero e raça e sexualidade na sua corporeidade mas também e primeiramente antes de tudo uma interseccionalidade com a temática religiosa afro-brasileira posto que o lugar o palco onde Lafon cintilou onde Lafon brilhou foi a avenida e a avenida é terreno de Exu a avenida é Exu tá aí a vitória o campeonato ganho da Grande Rio no Carnaval desse ano que nos mostra que a rua é de Exu a rua é de Lafon pra finalizar eu gostaria de deixá-lo e de deixá-la acompanhada e acompanhado dos versos do saudoso meu quió que diz que eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês laroyê laroyê meu velho laroyê pessoal nessa comunicação dessa noite intitulada de o corpo na valha de Jorge Lafon e um ativismo pilintra preto gay eu tratei da corporidade do ator humorista e bailarino Jorge Luiz de Souza Lima interseccionada com as categorias raça gênero e sexualidade tudo isso explodidas detonadas pelas sabedorias acrodiaspóricas das ruas representadas pela divindade do panteão afro-brasileiro Exu eu quero agradecer a você por ter acompanhado pela sua audiência por ter nos acompanhado até o momento um super abraço e a gente se vê até a próxima muito obrigado a gente tchau 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 tchau